You'll find that love inside you Vale a pena você conferir Ótica Especialista também participando do programa A Cris esteve no programa Nós gravamos um editorial com uns óculos maravilhosos Umas peças luxuosas que vale a pena você conferir Você que é apaixonada por óculos The Angelus Mag Store também participando do programa Nós tivemos uma loja e aí você confere um especial aí Toda loja já está completamente decorada, montada, super bonita, produzida Com novidades do Natal Inclusive as árvores estão à venda, as decorações, tudo isso Que você encontra na The Angelus Mag Store E a Nereide participa para falar um pouquinho dessa data especial para todo mundo Cris Sanches também participando do programa com dicas especiais Com um dos profissionais na linha de cabelo que trabalham no salão Depois, Metro Quadrado, Simar Ibrahim Largura da Ibrahim Arquitetura Participa do programa hoje para mostrar o seu espaço Que ela produziu um espaço maravilhoso Que é o espaço do cirurgião plástico em Foz do Iguaçu, na Iguaçu Decor Um espaço maravilhoso, luxuoso Como sempre, aquilo tudo que Simara coloca a mão, ela transforma em sonho E esse espaço é um espaço de sonhos que daqui a pouco a gente vai conferir Divani por Rafa Carvalho, também participando do programa Para falar dos cabelos especiais do make que ele produziu para o nosso Dissili Que é o que finaliza o programa O Dissili que a Viavai realizou dentro do H-Olhos Prime Em comemoração aos dois anos Tem diversas entrevistas aí com todo mundo que esteve participando Os dirigentes do H-Olhos Prime E também as últimas novidades em termos de moda feminina Da Viavai neste evento Mas a gente começa com Maria Chica Acessórios E aí E aí E aí